Uma das mais tradicionais provas do automobilismo brasileiro, os 500 quilômetros de Interlagos, agora no Acelera Motor. Bom, rodando os blocos de Interlagos, eu vi um dos carros que mais me chamou a atenção, esse carro aqui que é meio que um protótipo, um tubular, e o Juliano vai falar um pouquinho desse carro pra gente. Juliano, da onde partiu a ideia de fazer esse protótipo, esse tubular? Ano passado, a gente faz o evento do Troféu Línea, que tinha até o ano passado, e junto com a Fiat a gente decidiu fazer um carro pra uma categoria mais barata, né? E aí vem a ideia do Tico 800, né? E aí foi mandado um carro pra lá, a gente copiou a carenagem, fez um molde em cima dela, e aí esse ano a gente tinha uma carenagem pronta, e aí resolvemos fazer um carro pra o pessoal de Track Day, pra poder, o pessoal que quer começar a andar de carro de competição, ter um carro que seja um pouco mais acessível, né? E aí começou, e aí botamos no Endurance, agora tá andando no Endurance, e ainda não temos ainda um plano pra ele, mas a princípio não vamos fazer as provas do Endurance. E que mecânica que tá utilizando o carro, o câmbio, o motor? Ele usa o mesmo do Troféu Línea, o de Jet, né? 1.4, turbo, e o câmbio Sadev, é sequencial, e usa a mesma mecânica, aproveitou do Troféu Línea, acabou usando nesse carro. Por ser um carro leve, ele deve virar um tempo muito bacana aqui em Terlacos, que tempo que vira e quanto que rasga aqui a reta Emerson Vittipaldi? A gente acabou, ontem, não andando muito, mas é um carro que deve virar em 1.45, 1.46, né? Isso, obviamente, em condição apropriada pra isso, né? Não corrida. Mas é um carro que eu acho que tem uma performance boa, e eu acho que, obviamente, tem que ter um custo-benefício bom, essa é a ideia, né? Bom, pessoal, como vocês viram, pode ser que apareça mais uma categoria aí no nosso automobilismo. Então, por favor, empresas, vamos apoiar o nosso automobilismo, que está morrendo. Infelizmente, eu digo isso com a dor no coração, mas o nosso automobilismo está acabando. Vamos apoiar, parabéns, e vamos acompanhar aqui o Juliano no Acelera Motor. Aqui eu estou com o Orlando, amigo velho de muitos anos de rali, de muitas competições, de sempre estar junto, que hoje é responsável pela Pirelli na questão competição nas provas, nos autódromos. Sempre que o piloto vem para um autódromo, ele tem assistência da Pirelli, e é o Orlando que vai falar um pouquinho pra gente de como é que funciona isso aí. Orlando, obrigado por nos receber aqui no seu box, e queria que você falasse um pouquinho exatamente isso. Como é que funciona? Você está indo em todas as provas do brasileiro, paulista, como é que funciona? Nós, hoje, temos a distribuição das principais categorias brasileiras que a Pirelli atende. Então, nós temos uma estrutura toda voltada para a logística, distribuição e serviço nas pistas. Então, nós fazemos, pegamos os pedidos dos pneus, compramos esses pneus, levamos para os autódromos, entregamos para as equipes e fazemos o serviço de montagem com uma equipe específica, especializada em montagem de pneus de competição. É isso aí. Acelerando de Pirelli, aqui no Bando Esportes. Andando pelos corredores aqui de Interlagos, dos boxes, eu encontrei um piloto que ele está até meio empoeirado. Acabou de chegar do Rally dos Sertões. Mas, pô, estava ali liderando o Sertões Siris. E o que aconteceu, Kenner? O que aconteceu? Pois é, Zebra, você conhece muito bem Rally. Nós estávamos liderando lá o primeiro e segundo dia. No terceiro dia, eu ainda perguntei para o navegador quantos quilômetros faltam de um trecho de 230. Ele comentou comigo, ó, falta só 12 quilômetros e nós estamos uns de 5 a 10 minutos na frente do segundo colocado. Eu peguei e comentei com ele, falei, não, então nós já ganhamos essa prova. E faltava 10 quilômetros. Nós tivemos um acidente até muito forte, com resgate aéreo e tal. Mas você sabe muito bem, isso aí faz parte do Rally dos Sertões. Que é a grande emoção mesmo, né? O Rally dos Sertões, você correr a 150, 160, 180 por hora naquelas trilhas sem você saber o que tem na frente. Apesar de você ter um navegador do seu lado que tem a planilha, não é que nem Rally de velocidade que você faz o reconhecimento. A gente não sabe o que tem. Então realmente é a grande emoção e a adrenalina, né? É muita adrenalina. Eu sempre comento com os meus amigos que nunca tiveram o prazer de fazer o Rally. Que eu acho que a gente entra, é tanta adrenalina que eu acho que a gente entra em outra dimensão. A concentração é tão forte que você parece que sai desse mundo aqui e entra num mundo da adrenalina, vamos dizer assim. E aquilo ali é uma hora, duas horas, três horas. Você sabe muito bem, nós já fizemos prova até de cinco horas, seis horas. Então é fantástico o Rally, principalmente o Rally dos Sertões. E hoje você vai andar com a baratinha aí, Fórmula V. Como é que você tá na prova aí hoje? Você já classificou? Como é que vai ser? O Zebra, eu tive que me concentrar porque agora eu estou em asfalto, né? Até os meus mecânicos brincaram a cuidar de você não ir pela terra. Mas nós vamos pelo asfalto direitinho hoje. Nós estamos largando em nono amanhã. E vamos ver o que a gente consegue fazer nessa prova aqui em Interláx. E no Campeonato Paulista, você vem brigando aí? Como é que tá? Não, nós tivemos que abandonar algumas provas do Campeonato Paulista porque nós estávamos preparando para o Rally dos Sertões e que era a minha prioridade esse ano e também o ano que vem. Mas a gente vem fazendo algumas provinhas aí da Fórmula V até mesmo para a gente poder se divertir aqui um pouquinho em São Paulo. Bom, o ano que vem, se Deus permitir, o Kenner vai ter um concorrente de peso no Rally dos Sertões. Eu. Falou? Mas você vai estar muito gordo ou você vai emagrecer um pouquinho? Porque nós estamos gordinhos. Eu vou emagrecer um cadinho, que nem se diz lá em Minas Gerais. Um cadinho. Então vai ser dois de peso. Dois de peso, só um cadinho. E ainda você pega o teu navegador ali que eu tô vendo ali, aquele moço grande ali, é só um cadinho. A gente vai parar de comer doce de leite aqui e vamos continuar acelerando aqui com a gente. Valeu! Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho